Música Sou PHD em você To Rock Brasil Continua a minha etapa São Paulo Hoje aqui no Caos Bar Que é uma das nossas casas Eles tem 14 anos de estrada Tem um single Já tem o EP, o single PHD em você E o, não O EP PHD em você E o single da Matrix Da Matrix ao metaverso Cara, eu falei logo No início que a música de trabalho Seria essa Eu fiz psicologia Pois é, e por coincidência Ela foi, nossa música de trabalho O carro-chefe do primeiro EP Ela leva o nome da música PHD em você Como primeiro EP também Então a gente começou a trabalhar por ela E com mais 3 músicas no EP E agora a gente está lançando Da Matrix ao metaverso Como formato single Eu achei essa música muito radiofônica Ela tem um Q ali de música pop Dentro da nossa armadura do rock ali Mas ela tem um Ela tem uma coisa engraçada ali Algumas micro piadas ali no meio Umas coisinhas que a gente curte ali Dizer nas letras Então, é Isso que eu ia comentar sobre essa letra Eu achei ela bem comercial Mas é o que você falou Tem umas cutucadas ali no meio Faz parte da banda O estilo da banda A maneira de compor as músicas A gente procura também Levar o bom humor O humor inteligente Dentro das letras das músicas Então é perceptível isso Dentro da música PHD em você E o nome ficou forte PHD em você Então são quatro ali no EP Que é PHD em você A gente tem Suzy Grude Suzy Grude Vai chutar Mulher de vida fácil E língua nos dentes Pô Pegou essa? Suzy Grude Mulher de vida fácil Língua nos dentes Fala um pouquinho da letra do Suzy Grude Suzy Grude É o trivial, né? Mundano Comportamental E a mulher correndo atrás E o cara não quer A mulher corre atrás E o cara não quer Caraca, será que foi Mais direta pra mim hoje? Sacanagem, velho Olha isso Suzy Grude Eu sou a Suzy Grude Eu assumo Qual que é o final da história? É uma história real A minha também Ó, teve uma aqui Que teve final feliz aí Não, mas como é que é A Suzy Grude A Suzy Grude A história de um De um cara que Enfim, não sei nem se estava namorando Mas A menina Ficava naquele, né? No Grude Tico-tico no fubá, né? Como se chama E aí Mas aí o cara Meio que desencanou E ela continuou Meio que de stalker, né? O cara está escrevendo Uma poesia pra ela Antirromântica Uma balada antirromântica Que ele fala assim Você sempre quer mais Quer que eu seja Mas não sou eu Me pede demais O que não é teu Então esse é o Pegou pesado Pegou aqui, ó Pau Poético É, poético Mas aí a gente É educado É O refrão apesar de ser poético A gente também brinca um pouco Fala que ela Que ela entra no Liga pra ele O tempo todo no celular Ah não, não Já não sou nesse naipo Então é isso Ele dá a mão Ele dá a mão Ela quer o braço Então tem umas coisas assim Interessantes E de novo, né? Com esse humor leve Porque a gente não se leva Muito a sério, né? Nesse sentido A gente tá tocando rock and roll, né? Então a gente quer curtir E a música tem ali Aquela leveza dela E passa a mensagem, né? Aham Suzy Groody Já estão Todas as músicas Já estão em todas as plataformas, né? Sim Tanto o EP Quanto o single novo agora Os dois já foram lançados Nas plataformas Em todas as plataformas digitais aí Podia rolar um clipe Da Suzy Groody, né? A gente tava falando nisso No último ensaio A gente tava falando sobre isso No último ensaio Acho que tá merecendo já Que é uma longa história É interessante Afinal, quem é a Suzy? É uma coisa que a gente não pode revelar Mas existem várias Ah, não vem com o mistério não, cara Não, mas existem várias Suzy's, né? No mundo E tem os caras também que são Suzy's Tem os Suzy's também? É, sem querer Não é um papo machista Isso acontece dos dois lados, né? Ou dos três ou dos quatro Hoje em dia até dos seis ou sete Ô, louco, aí já vira Suruba Suzy Já vira uma outra pegada, né, cara? Vira uma outra pegada Mas aquela que eu falei Tipo, ficou muito na cabeça, sabe? É uma música chiclete A PHD É um negócio meio inverso, né? Uma coisa inversa A PHD é a história do cara Que lê o stalker, né? Ele é o Groode Ele é o Groode Isso Mas aí ele é um cara Que se preparou Que ele tentou de todas as formas Conhecer aquela garota Ah, é ele? Não, eu falei porque ele escreveu Não, é Mas é Ele fez de tudo pra conhecer Se preparar, né? E conhecer Fatos reais? Ah, de certa forma Mas é Porque é o cara que mudou muito De vida ali De direção na vida Pra poder seguir o caminho dele Do amor, né? Aquela coisa toda, né? Entendeu? Ele não Ele andou com os ventos, assim, né? Ele foi de acordo com o que soprava Então ele fez de tudo, né? Psicologia Fez uma porrada de coisa É, e a do metaverso Já vem na modernidade agora, né? Ah, com certeza É um momento, né? A banda também gosta de falar sobre isso Da Matrix ao metaverso Então é um tema bem atual Então a banda O Carlos, quando escreveu essa música Já pensou nisso também, né? Então a banda procura sempre estar Antenado naquilo que está acontecendo, né? Então acho que é bem legal Misturar o humor, né? Com aquilo que está acontecendo na realidade Nosso dia a dia Acho que é bem legal isso E tem mais alguém que escreve? Ou só você? Não, tem o Sinho Ele escreve E a gente se junta E finaliza as músicas A Susy foi você também? A gente... A gente fez... A Susy a gente fez no carro, né? É O quê? A Susy Mano A Susy a gente fez no carro A Susy foi parida no carro Palio É, a gente saiu de uma balada A gente saiu de uma balada E o Sinho contou uma história Ah, agora eu já me liguei De onde vem a Susy Mas aí a gente já tinha feito uma base Num ensaio, né? Fez uma base no ensaio Eu estava com aquela base na cabeça Eu precisava fazer uma letra para aquilo Aí a gente começou a musicar A fazer a letra daquela música, né? E aí surgiu a Susy Grude, né? Foi num tapa só, né? Saímos do carro com ela pronta Eu também componho E tem música, cara, que ela vem muito rápido, né? Da Matrix ao Metaverso A gente tem uma pegada legal de sintonia, de composição Da Matrix ao Metaverso veio tão rápida Quão a Susy Grude Foi uma coisa... Sei lá, para compor foi uma hora Eu já tinha... A gente já tinha uma... Uma hora? Já tinha a base dela Que é a minha O riff todo e tal A gente sentou Ela ia para um outro lado Ele trouxe o tema Então, da mesma forma que ele tem Pô, se ainda me quiser O PHD Que são sons que eu acho demais Acho que o PHD também merece um bom clipe, cara Eu trago para a banda, por exemplo Coisas também mais sarcásticas Sei lá, Mulher de Vida Fácil Língua nos Dentes Mulher de Vida Fácil também Cara, acho que todos... Eu consegui ver clipe em todas ali E aí a gente tem essa divisão, assim De composição Mas é natural, assim É muito rápido mesmo Que sai Que bom, né? Que bom, né, cara? E já tem música nova surgindo? Já tem uma gravada produzida, já Que é uma balada que o Sinho canta E aí a gente vai ficar A gente vai fazer mais a cozinha que nós Mas é uma balada bem legal, bem bonita A gente vai explorar esse lado aí Mais melodia também, né? A gente foi um pouco mais agressivo Agora, da Matrix da Metaverse A letra um pouquinho mais séria Mais caótica E agora a gente vem Para uma coisa um pouco mais Ambiental, assim Uma coisa que vai dar Um ambiente diferente para nós A gente vai estar sempre tentando Alguma coisa, assim Nova, mas a gente sempre vai voltar Para o velho rock'n'roll É meio que estar no nosso DNA A gente sempre vai fazer alguma coisa voltando E tem umas coisas guardadas aí Mas acho que o próximo a ser lançado Talvez seja essa balada aí, né? É Lembranças e Atitudes É bem bacana Pega depois da música da Suzy, né? Lembranças e Atitude Galera, nós vamos ver Agora Vocês vão conferir O que rolou Aqui hoje No Caos Bar Eles Vai ser assim, ó Eu vou colocar duas músicas agora E no final eu coloco mais duas músicas Ultrapassou o limite aí Doutor Rock Brasil Mas o som estava tão bom Que não tinha como parar, cara Não tinha como parar Porque esses caras fazem acontecer Tem uma pegada foda Inclusive o Paul Martins Rádio Kiss FM Lembrando que eu estou lá Toda quinta-feira Cacá pelo mundo Um minutinho de Cacá Lá na Autoral Brasil E o Paul Martins Quando eu apresentei O material deles Na hora Ele falou Cara, que banda Que som bom E vai rolar uma conexão também Com a galera de lá É o que eu falo, né A banda tem que estar na mídia A banda tem que estar Fazendo esse network, né Porque não adianta lançar EP Não adianta lançar clipe Se você não trabalhar isso Se você não fizer Se você Cara, se você for Como diz Giovanni Bento Ele fala assim Não faça o fasejamento E sim o planejamento de carreira E esses caras sabem trabalhar Se liga só o que rolou hoje Aqui no Caos Bar Da Matrix ao Metaverso Cê é Calo Com A Castle Cê é Calo Com Auxa Cê é Calo Com Auxa Da Matrix ao Metaverso Cê é Calo Com Auxa Cê é Calog dedi Cê é Calo Com Auxa Cê é Calo Com Auxa Eu não quis expor, não vou adaptar Minha cidade obrigatória, sem isso vai lindar Eu não sou a vida, não vou adaptar Cada que está na base, cada que está na base Cada que está na base, cada que está na base Só vai me ver de novo, me rindo pela cidade Meu dor no pescoço Ataque na vontade, soltando a poder Minha cidade faz meu mar Com a vontade, soltando a poder Com a vontade, soltando a vida Cada que está na base, cada que está na base Cada que está na base, cada que está na base Podia ser mais esperto Pra onde seria assim? Eu queria ter perto Minha cidade, soltando a poder 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 Não vou deixar tão barato, não vou acabar em mim o tempo está E por mais que eu vou te dar, eu não vou mudar, eu não vou estar errada Só depois que eu existir o recado, para o que eu digo que eu sou errado Mas agora eu vou te enganar, e ainda me quero Eu vou te dar, eu não vou te dar, eu não vou te dar Só depois que eu existir o recado, para o que eu digo que eu sou errado Mas agora eu vou te enganar Eu vou te dar, eu não vou te dar Eu vou te dar, eu não vou te dar Eu vou te dar, eu não vou te dar Filar em Aleluia A semana passada no Caos Bar No domingo autoral do To Rock Brasil E também a galera aí, Mir, Rio Grande do Sul O cara saiu lá de Alvorada, velho E veio tocar aqui também E teve o pessoal da Niente, Minas Gerais Olha que legal, a gente é uma banda de São Paulo Minas, Rio de Janeiro E Rio Grande do Sul É isso que o nosso rock precisa dessa conexão A música que eu falei é a PHD em Você Mais a outra Então, eu tô com medo da letra Se Ainda Me Quiser Porque eu estou num momento sentimental hoje Tô com medo dessa letra Fala um pouquinho dessa letra Se Ainda Me Quiser é uma É uma separação É uma história de uma separação E ele fala Decidi Já tô indo em outra E se Ainda Me Quiser vai ter que ralar De muitas formas E é basicamente isso É uma canção bastante inspirada na Jovem Guarda A gente tinha bastante o Roberto Carlos em mente Então essa pega no sentimento Exatamente Ela tem essa fúria também na letra E aí a gente compôs Mas a gente gravou ela bem no começo da banda Era a nossa música de trabalho Lá no comecinho E a gente não lançou essa música ainda Então a gente ainda vai gravar essa música de novo E vai relançar ainda Eu vi que tinha no case ali uma gaita É, então Ela é uma das primeiras Vocês não tem nenhuma música ainda com gaita? Ainda não Não, acho que ainda não É, mas sim Foi muito direto Foi muito direto Tipo, cara, tô com gaita Porque eu vi no case dele Que tinha uma gaita É, rola Rola as gaitas Mas assim A gente pode talvez faça no show Fazer alguma versão De músicas já conhecidas Que a gente tem Dentro do nosso show A gente pega aí Algumas versões Pode ser que a gente faça alguma coisa de gaita ali E em próximas gravações Por que não, né? Acho que é uma boa Eu acho que encaixaria no PHD em você Tu não acha? Eu acho que sim Uma gaita? É, que aí eu comentei com ele Pode ser uma leitura, talvez Eu acho que ficaria bem legal Né? Por que não? Uma versão acústica? Quem sabe É a PHD Ua, falou bem, cara Isso é uma coisa que você tocou aí Vou aproveitar esse gancho Tem muitas bandas que estão fazendo isso Lançando a versão acústica Porque depende do local O cara fala Pô, não sei o que Não, então a gente tem o acústico também Sim, sim A gente chegou a fazer uma gravação acústica Da Língua nos Dentes, né? Uma versão Bem legal Ficou bem bacana também E a gente precisa trabalhar nela E fazer um Mas tem algum vídeo dessa daí? Da versão acústica? Não, não Essa Língua nos Dentes Ela é da época que a gente começou a tocar Porque a gente formou a banda lá atrás E assim como o Se Ainda Me Quiser Ela também não entrou Nesses novos trabalhos, né? Então a gente precisa resgatar isso daí Sim Tem outras canções que a gente precisa resgatar também Próximo trabalho talvez tenha já isso daí também Acho que a ideia é até no final do ano A gente tem um álbum, né? Então A gente lança singles e O material não falta É, o legal é a ideia que o pessoal da Crazy Land teve, né? Que foi Eles fizeram a van premiere Lá no Red Star Studios Lotou Foi muito legal E aí a galera escolhe, né? Qual vai ser a música Em destaque do álbum Eu achei uma ideia muito legal Essa ideia começou com o Mazeron Primeira vez que eu fiz Lá no Music Box E depois banda Crazy Land Andréa Sorak lá do Rio Grande do Sul Fez também Uma van premiere E é muito legal Por quê? Porque é É o público ali, né? Você queria que eu mandasse a música lá pro Regis, né? Você falou com ele lá no Camargo Beijo, Regis Beijo, Regis O cara que faz mais bullying comigo É porque se dá muito spoiler Não, mano Aquela parada, velho Tá todo mundo me perguntando o que foi aquilo Não, não O Testone Não, é isso aí que começou a me zoar Porque o Testone, na real Ele contou pra mim que ele ia lançar um álbum ao vivo Não sei o que Um disco ao vivo Um monte de coisa Só que ele não falou que não podia contar E aí eu cheguei e falei Pô, que massa Inclusive o Testone tá aí em breve lançando um disco ao vivo Ele olhou na plateia e o Regis só fez assim Mano Foi spoiler Foi spoiler Já era Oi? O Tivina Fácil Ele curtiu Achei interessante que ele gostou desse som Especificamente falando Mas tá aberto aí pra vir opiniões das outras músicas também Viu, Regis? De verdade A gente tá esperando aí o seu voto Se liga aí, Regis Lembrando que estarei aí no Caminhos do Rock Eu, Regis Tadeu, Marcelo Pompeu, Clemente, Daniel Geber, Bruno Veloso, Testone É muito legal, cara A gente viaja aí pelo estado de São Paulo Levando aí as nossas palestras, né Cada um no seu segmento ali E, cara, parabéns Pessoal da Associação do Rock A CR, né E que eles criaram todo esse movimento E tá dando muito certo A gente passou em Santos lá, né Ah, você encontrou em Santos Merchandise da banda Vocês têm camiseta já pronta ali pra venda, tudo? Não Pô, cara Eu quero o vestidinho justinho, coladinho no decote com a logo da banda, viu? Olha, quem quiser fazer uma parceria com a gente Quem tiver, quem se interessar, que mexe com camisa A gente tem muitas ideias na cabeça De coisas pra escrever nas camisas Coisas temáticas da banda Isso é legal É colocar partes das letras A manto musical Manto musical, ela faz a sua camiseta, você não paga nada Mas se ela vender, você ganha apenas 10% A gente não paga nada, é manto musical, é nóis Não, mas você ganha 10% Entendeu? Ela vendeu a sua camiseta lá no site, você ganha 10% Eu acho muito legal isso Ideia fantástica dele Tipo um Spotify de camisetas Porque eu já tomo a Suzy Grudy Suzy Grudy? Você disse camisinha da Suzy Grudy? Não é só uma entrevista, são ideias que rolam E coisas que surgem e que dão certo, cara Quem quer dinheiro? Mas nada, cara Faz de Xeracos mesmo e prega com o grampeador pra ficar uma coisa bem ruste Sebrae com Cacá Schwartzman Bem o quê? Ruts Hã? Sebrae com Cacá Schwartzman Nossa, conseguiu falar meu nome, né? Eu sei falar do nome Obrigado Obrigado É difícil alguém acertar o Schwartzman logo de cara Pequenas empresas, grandes remorses Puta, nem me falo Gente, que massa essa galera, né? Volpones, que tá aí Em breve vão estar também aqui no Toro Rock Brasil Já tem a plaquinha na balada Que aqui nós estamos chegando daqui a pouco a 600 bandas Olha que massa São bandas do Brasil inteiro Você tem que conhecer o Caos Bar O Caos Bar fica localizado aqui na 13 de maio São dois andares, tem fliperama O cenário é demais aqui E, pô, a galera sempre dando espaço pro som autoral Que é o que tá fortalecendo aqui também Eu sempre faço uma brincadeira final aqui Tem que ser rápida, tem que pensar rápido Eu vou pegar leve hoje, tá? Eu quero que vocês me indiquem duas bandas Duas bandas autorais aí que surgiram nos últimos tempos Vou começar com você Eu falei que tem que ser rápida, né? Duas bandas autorais surgiram recentemente? Não, surgiram já tem um tempo Bandas autorais Não adianta você falar na linha da galera Que já tá... Ah, vou dizer assim Cachorro Grande É, o Cachorro Grande já conheceu É Não tem Tá vendo? Eu faço essa brincadeira, por quê? Porque eu pego a galera no laço Não, agora você fala Ó, eu vou te dar uma chance Enquanto a galera fala aí Não, não vale chutar Não vale falar Vai O Rock voltou pro Underground Onde ele merece estar Gente, olha como vocês são Tem uma porrada de cola na frente de vocês Eu não lembro de nada Tá vendo como é que é? Eu faço essa brincadeira, por quê? Porque a cena... Eu É, vamos lá então O que sobrou do caos E... O que sobrou do caos? É uma banda? É uma banda, bacana O que sobrou do caos E... Tess O Tess O Tess Tá vendo? Eu já não conhecia essas duas bandas Por isso que eu faço essa brincadeira Porque eu vou conhecendo uma galera Uma linha bem mod, bem de ru Bem de jam Caramba Bastante assim de de jam Assim O Tess é... O que sobrou do caos Ela obrigatoriamente tem que ter uma placa aqui, cara Do caos bar É verdade Mas é verdade, cara O que sobrou do caos Os caras tem que ter a placa aqui Olha o nome do bar Caos É verdade Porra, cara Tem que ter uma placa aqui, lembrou? Lembrou? Você colou, cara Tá aqui, ó A gente tá aqui gravando E as placas tão tudo aqui, ó Ah, você colou Creta É, tem o Félix, Creta São boas bandas Drive-thru Drive-thru também, rock Drive-thru, rock Não vale mais DTS Não vale mais Porque vocês colaram aqui, ó, cara Vocês colaram aqui Porque as placas estão aqui, ó De Melo De Melo Nosso mestre, né, cara? Hã? De Melo Nosso mestre Nosso rei Beijo, De Melo Beijo, Jo Beijo, Gabi Gente, que massa Gostaria de deixar Um recado final Paz nos estádios Tops Vai Corinthians Não, é o seguinte, pessoal Pra seguir a gente No arroba Volpones Oficial Lá no Instagram A gente tá com o Instagram Começando A gente é mais valvulado Então menos digital Então A gente tá bem no comecinho Essa foi ótima Essa foi ótima A gente tá bem no comecinho ali Da internet Então Dá uma ajuda pra gente aí Entrem Curte Compartilhe E vejo nossos vídeos A gente vai Cada vez mais Mais galera vendo A gente também vai Fazendo mais material E aguarda o clipe aí, hein Mulher de Vida Fácil A Suzy Grude Língua nos dentes Que massa, galera Toca aqui É disso que eu gosto, cara É conhecendo Essa galera Pelo Brasil inteiro E... Pô, sem palavras, né, cara Agradecendo o Carlos Bar Muito obrigada Pela parceria E lembrando que eu estou Todos os dias Lá no Music Box Brasil Palco da música brasileira Lá na Kiss FM Na quinta-feira Na Autoral Brasil O Kaká pelo Mundo Em breve Beat Channel Em Miami Life Channel Tá vindo aí também Uma outra novidade Que eu não posso dar spoiler É, aguarde Me acompanha aí Nas redes sociais Que você vai saber O que está rolando Com o Kaká Valeu, gente Nós vamos fechar de som Porque afinal O Carlos Bar Sempre recebendo aí Grandes bandas Valeu Valeu, pessoal Até mais Obrigado O que está rolando? Eu vou deixar no seu carro Você não sabe de ser meu Olhar de vida quase Eu vou ouvir o meu Eu vou deixar o meu arado Eu deixo que ela vai ser de eu Eu vou deixar no seu carro Olhar de vida quase Tipo o amor Tipo o amor Me encosta no seu carro Você não sabe de ser meu Olhar de vida quase Eu vou deixar no seu carro Você não sabe de ser meu Eu deixo que ela vai ser de eu Mas quando ela vai ser o seu carro Olhar de vida quase Tipo o amor Tipo o amor Tipo o amor Eu deixo que ela vai ser o seu carro Tipo o amor Tipo o amor Tipo o amor Aplausos